Maracujá Maracujá O limoeiro e a mexer Ele não pôde alcançar Maracujá, Maracujá, Maracujá Maracujá quer se espalhar Fruta bela nasce verde e depois amarela Vila na parreira da emoção Quando madura cai no chão Coisa linda mata pau Ele subiu no varal Não é osso duro, ele subiu no impuro Não tinha rede, ele subiu na parede Não é bobeira, ele subiu na roseira Você vai apreciar o suco gostoso que ele dá Maracujá, Maracujá, Maracujá Maracujá quer se espalhar 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 Ele subiu na figueira e eu não disse besteira Sou daqui, não sou de fora Ele subiu na cerola O limoeiro e a mexer Ele não pôde alcançar Maracujá, maracujá, maracujá Maracujá quer se espalhar Fruta bela, ela nasce verde e depois amarela Vê lá na parreira da emoção Quando madura cai no chão Coisa linda mata pau, ele subiu no varal Não é osso duro, ele subiu no muro Não tinha rede, ele subiu na parede Não é bobeira, ele subiu na roseira Você vai apreciar o suco gostoso que ele dá Maracujá, maracujá, maracujá Maracujá que se espalhar